O cantor sertanejo Murilo H.U.F.F.F. se irritou após ser acusado de não cuidar do pequeno Léo, seu filho de dois anos, fruto do relacionamento com Marília Mendonça. A acusação foi feita por uma internauta no Twitter, após o artista pedir para que os fãs enviassem uma foto utilizando um presente dado por ele a alguns seguidores. Bão cuidar do Léo, moço nem participa, da vida, do menino. Deus me livre, escreveu o perfil. Irritado, Murilo rebateu o comentário, vai cuidar você da sua vida, velha maluca. Murilo divide a guarda do filho com Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, e com quem o garoto já estava acostumado a ficar. Em entrevista no início do ano, o sertanejo contou que a relação dele com a mãe de Marília melhorou após se darem conta de que precisavam ter o mesmo objetivo, dar o melhor paralelo. Ele passa a maior parte do tempo com ela porque ele mora lá, só que ele vai três a quatro vezes por semana pra minha casa, passa a tarde, dorme alguns dias. Tem uma relação muito boa com os meus pais também.